Quando o povo de Deus passou para Tomar Jericó Cidade murada não havia passagem e o povo não estava só Deus mandou tocar trombeta durante sete dias Então as muralhas caíram e o povo invadiu com muita alegria Barreira não há barreira para deter esse povo Barreira não há barreira para deter esse povo O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso Barreira não há barreira para deter esse povo Barreira não há barreira para deter esse povo O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso Paulo e Silas na prisão Deus não desamparou Enquanto oravam e cantavam ouviu o terremoto e a prisão abalou Grande foi o poder de Deus Grande foi o poder de Deus, sentiram grande alegria Então as algemas caíram e as correntes dos servos de Deus oprimiam Barreira não há barreira para deter esse povo Barreira não há barreira para deter esse povo O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso Barreira não há barreira e o crente fiel é vitorioso Quando o povo de Deus passou para tomar Jericó Cidade murada não havia passagem e o povo não estava só Deus mandou tocar trombeta durante sete dias Então as muralhas caíram e o povo invadiu com grande alegria Barreira não há barreira para deter esse povo Barreira não há barreira para deter esse povo O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso Barreira não há barreira para deter esse povo Barreira não há barreira para deter esse povo Barreira não há barreira para deter esse povo O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso Barreira não há barreira e o crente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso Barreira não há barreira para deter esse povo 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 O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso Barreira não há barreira para deter esse povo Barreira não há barreira para deter esse povo Barreira não há barreira para deter esse povo E o crente fiel é vitorioso Barreira, não há barreira Para deter esse povo Barreira, não há barreira Para deter esse povo O anjo desfaz a barreira E o crente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira E o crente fiel é vitorioso Barreira, não há barreira Para deter esse povo Não há barreira